Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora! 519-9371-0535 Será realizado neste sábado, 7 de julho, em Tapes, a Festa Junina da Escola Municipal Marta Pereira Barbosa. Brincadeiras, comidas típicas, danças e muita alegria esperam por você. É neste sábado a partir das 14 horas. Convide seus amigos e família e participe! Música